Fala galera aqui do canal da ASUS Brasil Hog, eu sou a Letícia Vexel e hoje estamos aqui com este monitor curvo lindo, maravilhoso, pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o TUF Gaming VG328H1B, ele é um monitor curvo com 165Hz de taxa de atualização e HDMI 2.0. Quer saber mais? Continua aqui no vídeo! Pra começar, esse aqui é um monitor da linha TUF, que tem realmente um perfil voltado para os gamers. Ele tem 165Hz de taxa de atualização se você usar a porta HDMI dele. Essa aqui é uma tela curva, como vocês podem ver, de 1500R e o tamanho dele é 31,5 polegadas. Maior que muita televisão por aí. A resolução é widescreen 16x9 e a taxa de resposta dele é de 1 milissegundo. Esse tempo de resposta tão baixinho é por conta de uma tecnologia dele chamada Extreme Low Motion Blur. Essa tecnologia faz com que objetos em movimento, principalmente em jogos e vídeos e tudo mais, apareçam de maneira mais suave, menos borrada, quando a movimentação tá acontecendo. E por isso seu tempo de resposta é assim, curtinho. No HDMI 2.0 ele também conta com a tecnologia do Adaptive Sync. Pra quem não sabe, Adaptive Sync é quando o seu monitor e a sua placa de vídeo entram em uma sincronia adaptável pra que eles fiquem sempre mostrando a mesma taxa de imagens, a mesma frequência, o mesmo FPS, os mesmos hearts, enfim. Pra você não ter engasgos ali no seu vídeo quando você estiver jogando. Outra coisa interessante para a hora do seu gameplay é o Shadow Boost desse monitor. O Shadow Boost é perfeito pra quando você tá jogando, por exemplo, um jogo de terror e tem muitas áreas escuras no game. O Shadow Boost vai iluminar um pouquinho mais do que às vezes é até permitido pelo próprio jogo, essas áreas mais escuras e deixar os pretos mais bonitos e mais nítidos, pra você enxergar as coisas melhor quando você estiver jogando. Aqui na parte de Trader a gente também vai ter alguns botões pra você mexer no menu desse monitor. Primeiro a gente vai ter como se fosse um joystickzinho pra você navegar entre as opções. E depois mais quatro botões com funções variadas. Entre eles a gente tem o botão de liga e desliga e um botão muito importante chamado Game Plus. O botão Game Plus é legal pra quem gosta de jogar de maneira um pouquinho mais séria, talvez em partidas ranqueadas ou até profissionalmente. Ele libera um monte de análises diferentes sobre o desempenho seu e do seu setup enquanto você está jogando. Mostrando, por exemplo, a taxa de FPS independente do jogo que você está usando, o alinhamento dos seus monitores se você estiver usando mais de um monitor no seu setup, entre outras coisas interessantes aí pra você explorar enquanto você joga. Ele também conta com dois alto-falantes estéreo, na parte de baixo, voltados pra frente. São três anos de garantia, então você também pode ficar super tranquilo que você não vai ficar sem um monitor da hora pra você usar enquanto você joga. E também inclinação e rotação do monitor até 15 e 21 graus. Por último, mas não menos importante, a gente tem aqui na parte de trás também as entradas dele. É bem simples, a gente vai ter a entrada de energia, uma entrada HDMI 2.0, uma entrada de sub e uma entrada e uma saída de áudio, pra você ou plugar um computador ou plugar um headset. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal da ASUS, deixar um like e também de comentar alguma coisa aqui embaixo contando o que você achou do vídeo. É isso, espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho